Givanildo Costa, comunicando. Não é sua família, seja educado, respeita sua saúde e pense positivo. Seja organizado, seja prevenido, seja atencioso. Tenha paciência, fale sempre a verdade, cumpra sempre o combinado. Amo vinha na família, estou bonita, respeito vinha sana, penso positivo, estou organizada, estou autosorghema, estou atentema, estou paciência. Parolo tiam la verão, plenumotiam la interconsentitam. 10 modamentos da qualidade de vida Poema concebido em português por autores conhecidos, publicado na imprensa brasileira. Do português para o esperanto, feito a tradução por Givanildo Costa. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse bom antarga, eu vou te ver com as contas, vem. Minha cara, amigo Cláudio, você me fala das bom, né, amigo? Bom antarga, amigo do... E essas... Anta, o lá microfone, devia radia o Rio de Janeiro, lá mata radia o Rio de Janeiro. Pois é. E nós estamos no microfone aqui, da sua rádio Rio de Janeiro. Amada rádio Rio de Janeiro. E o meu querido amigo Cláudio, Cláudio, que é o nosso competente técnico. Bom antarga o senhor. Bom antarga. Boa tarde, garoto. Sentir ferro em mesa? Minha amiguinha no Sheila. Sheila, telefona. 3386, onde que vai? Nula, nula, nula. E minha amiga Sheila, no telefone. 3386-1400 para você. Repete, garoto, quero ouvir. Yes, o telefone. Esse é o som do telefone. 3386-1400 para você. Até 3h55 da tarde. Pois é, pois é, pois é. E aquele abraço para todo mundo que nos escuta. Para a nossa equipe. Não esquecer jamais. A nossa equipe. O nosso Fabiano Henrique mudou, hein? Sabia que o Fabiano agora saiu lá do... Da região. Como é o nome daquela região? Vase das Moças. Acho que é esse que é o nome. Lá depois de Niterói. Agora ele está morando sabe aonde? É que chique. Em Santa Rosa. Grande garota. Aquele abraço, garoto. Na nova residência. Para ele. Para a nossa queridíssima Elaine. E para a sua filhinha. A Lídia, que não é Zamerhof. Mas é Elaine e Fabiano. Aquele abraço. Aquele abraço também para a minha amiga Julieta Dulce. E sua voz maviosicíssima. Pois é. Ela fica toda enrubicida. Mas é assim mesmo, garoto. Você tem uma voz que encanta. Não é não? Grande garota. E também aquele abraço para alguns dos nossos ouvintes. Quero mandar um abraço especial para os amigos lá do Doce Morada. É a minha amiga Julieta Chaves. O Ronaldo. Ronaldo garoto. Ele que faz parte de um programa que a Raida apresenta aqui. Que é o apresentador. Grande Ronaldo. Para o Maurício. Para a Valdeci. E para a Lígia. Para a Priscila. Também para o meu amigo Carlos Neira. Aquele abraço. E lá tem um curso de Esperanto Online. Você vê disso? Pois é. Maravilha. Aliás. Esse é um trabalho maravilhoso que eles fazem. Abrigando crianças. Abrigando pessoas de idade. Olha. É um trabalho muito bonito. Você precisa visitar lá o Doce Morada. Muito legal. E que você vai ficar impressionado com o trabalho que eles fazem. Que Deus abençoe aos meus amigos, aos meus irmãos lá do Doce Morada. Mandar também aquele abraço. Para o pessoal de Bangu. Para o pessoal de Bangu. Não esqueça. Não conversar de Bangu. É né. Você me diz. João Nildo. O que aconteceu com você em Bangu? Pois é. Eu não sou cidadão de Bangu. Não nasci em Bangu. Mas. Há muitos anos que nós moramos em Bangu. Que maravilha. Aquele abraço. Ah. Pois é. Mandar um abraço para o meu amigo Paulo Goulart. E é. Para Marilene Carlos. Para o Fabiano. Para o Jorge. Para a Parisina Martins. Todo esse pessoal. Eles participaram da última semana Espírito Esperantista de Bangu. E também. Para quem? Para minha amiga Lília. Lília Rosa. Que está fazendo maior sucesso com o seu CD. Para a evangelização. Que estão passando por Esperanto. Uma coisa que eu achei interessante. Na apresentação do programa de hoje. É que eu fui mexendo meus alfarrábios. Gostaram dos meus alfarrábios. E eu pensei. João Nildo. Como é que funciona o Esperanto no esporte? Não fique aborrecido garoto. O garotos e garotas. Nós temos alguns nomes. Para você que gosta de esporte. Que seja do tênis. Que seja do voleibol. Que seja do basquetebol. Hoje vamos enfatizar o futebol. Pois é. Futebol. Você sabia como é que é? Presta atenção em. Campeão. Em Esperanto. Isso mesmo meu amigo Cláudio. Championo. Championo. Vieça championo. Você é campeão. Gostou garota. Essa outra aqui. De repente seu time vai lá. E fica no zero a zero. A gente fica tão aburrecido. Que fica no zero a zero. Pior quando perde. Quando é zero a zero. Fica assim. Nulo contra o nulo. Anota aí. Você do Facebook. Que está nos assistindo. Em várias partes do país. E fora do país. Vamos lá. Como é que é zero? Como é que é zero a zero em Esperanto? Nulo contra o nulo. Maravilha. E como é que é um a zero? Um a zero. Quero ver. Diz aí Cláudio. Isso. Capitei sua mensagem meu jovem. Mensalmente. Você mandou. E eu já peguei aqui. É isso mesmo garoto. Uno contra o nulo. Gostou? Uno contra o nulo. Maravilha. Muito legal. E você sabe como é que é? Deixa eu ver uma outra. Que a gente sempre escuta. Nas transmissões. Televisão. Ou pessoalmente. Pois é. Sabe como é que é o nome da bola em si em Esperanto? Não sabe? Então anota aí. Pílico. Como é que é a bola em Esperanto? Pílico. Gostaram? Maravilha. Então a semana que vem. Vamos continuar. Bater o papo com vocês. Com o futebol. Veja aqui a meninada. Comentando de manhã. O esporte e futebol também. Depois eu vou dizer para o Adriano. E para o seu colega. Como são certas palavras. Em Esperanto. Mas eu quero também. Acusar. Mais uma carta do meu amigo. O meu queridíssimo amigo. Celso Martins. Celso Martins. É maravilhoso. O senhor escreve sempre em Esperanto. E chama atenção para uma pressão de coisas. Inclusive chamando bem. Positivando trabalhos que são feitos por outros companheiros. Em outros estados. Inclusive. E nessa última carta. Ele diz assim. Ele colhe-me. Ele colhe-me. Bom desejo-me. Bom desejo-me. Sano caipado. Cordialmente do coração. Eu bem desejo a você. Saúde e paz. Hã? É. E o que mais? Envia estimata Reimo. Na sua residência estimada. Já sabe como é que é isso. Já sabe como é que é estimada Reimo. Como é que é minha amiga Sheila. Isso mesmo. Estimata Reimo. Isso mesmo. É. Residência estimada. E aqui ele fala tanta coisa bonita. Ele fala do Zamenhof. Da vida do Zamenhof. Tudo em Esperanto. Da luta do Zamenhof. E que um dia nós vamos projetar aqui na rádio. Uma novela da vida do Zamenhof. Prepare-se. Prepare-se. Está sendo produzido para você. Mas olha só. O que é que eu vi outro dia. Num desses pensamentos. É. O dia a dia da gente. Olha só. Você sabe como é que fica em Esperanto. Presta atenção. Presta atenção. Olha só. Dirijo com cuidado. Para não deixar chorando. Quem me espera sorrindo. Não é bonito isso rapaz? É. Dirijo com cuidado. Para deixar. Para não deixar chorando. Quem me espera sorrindo. Aliás. Está terrível. O nosso trânsito no Brasil. Está horrível. É claro que existem pessoas conscientes. Mas quanta gente dirigindo de qualquer maneira. Embriagadas. Drogadas. E quantos têm terminado nos hospitais. Com alenjões para o resto da vida. A coisa é séria. Mais séria do que se imagina. Deus quando nos dá um corpo físico. É para a gente cuidar dele. E tem muita gente se aproveitando cada vez mais. Querem gozar. Tudo bem. Goze. Só que esse gozo dele. Tem sido altamente prejudicial. Prejudica a si. A família. As pessoas. Quando não desencarnam. E chegam no outro lado. Chamados de suicidas. Mas como. Eu desencarnei em acidente. Sim. Mas você desencarnou. Dirigindo. Sem respeitar as regras. Sem respeitar o seu próximo. Olha as consequências. E essa máxima que está aqui. Bendita. Nesse dizer popular. Dirijo com cuidado. Para não deixar chorando. Quem me espera sorrindo. É uma realidade. Observar o que. Atualmente as autoridades. Estão pegando pessoas. Que sofreram acidentes. Nesse. Uma campanha que tem. Para as pessoas. Não se envolverem com álcool. Mas sabe como é que ficou isso? Em Esperanto. Vou ver aqui para vocês. Presta atenção. Numa tradução. Do meu amigo. É. Do meu amigo. Já no outro lado. Da vida. O nosso manso. É. O nosso João Manso. Olha só como é que ficou isso. Me chafou as três horas. Por ne lasse plorante. Tiun quiu atendas min ridante. Novamente. Vamos lá. Me chafou as três horas. Por ne lasse plorante. Tiun quiu atendas min ridante. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Quanto temos aqui. Meu jovem Cláudio. Esperanto em pequenas doses. De vez em quando, convém recordar alguns falsos amigos. Aquelas palavrinhas que numa língua significam uma coisa e que em outra língua algo muito diferente. Vamos tomar cuidado. Elas existem também do Esperanto para o português. Anotem mais três exemplos. Consente. Em Esperanto, não é consentir em português. É concordar. Reto. Não é reto. Mas rede. E tombo. Não é queda. Tombo. É túmulo. É por isso que o Esperanto é uma língua viva. Comunicando Givanildo Costa. Gostaram do atentigo, do chamar a atenção do meu amigo Paulo Sérgio? Vendo direto lá de Lorena, ali do Vale do Paraíba para a gente. Olha que maravilha, hein? Gostaram? Pois é, são os povos amigos. Outro dia uma amiga minha batendo um papo. E aí ela está aprendendo Esperanto e eu falei assim para ela. Carolina. Vem no... Carolina. Aí ela, Givanildo, meu nome não é Carolina. O meu nome é Marias. Ah, minha jovem. Esqueci de dizer para você que Carolina em Esperanto é querido. Oh, pra você, hein? Pra você botar no seu dicionário. Como é que é mesmo querido em Esperanto, meu jovem? Carolina. Isso aí, garoto. É pra você, hein? Pra você agora e sempre. O que agora você vai conseguir? Meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? Como são capazes? Pois é, a semana passada nós fizemos uma pergunta tão fácil que quanta gente acertou? Até o meu amigo... Desculpe, até... Desculpe, meu jovem Pedro Luiz. Eu sei que você tá sempre acertando. O Pedro Luiz, ele quase não quer participar pra ganhar. Desculpe, mas eu só quero participar pra que eu possa bem conferir o meu Esperanto. A semana passada, quem ganhou foi o nosso queridíssimo Pedro Luiz. Muita gente, né? E aí, na hora que nós fizemos lá uma espécie assim de sorteio com números, no final, ficou com o nosso queridíssimo Pedro Luiz, que ganhou um presente maravilhoso. Mas que maravilha. E a pergunta da semana passada foi essa. Olha só. Presta atenção, hein? Através dela, o homem passa a ter conhecimentos que o libera da ignorância. Como é o seu nome, Esperanto? E temos três opções. E a correta foi a letra A. Educado. Qual é a tradução do educado, meu jovem? Você que está nos vendo no Facebook, educação. Isso mesmo. Se você quer ser verdadeiramente livre, a educação. Não só a educação física, essa material, mas a educação íntima. É você sendo uma criatura nova, lutando pra ser uma criatura nova. Cuidado, hein? Muito cuidado. Presta bem atenção. Porque a pergunta hoje é a seguinte. Presta atenção, hein? Olha que maravilha, hein? Eu vou fazer um... Olha só. O trabalho de hoje é através de uma pérola da minha amiga Nádia do Conto Vale. Ela escreveu essa obra maravilhosa. Reflexões à luz do Espiritismo. Pra você, hein? Tá valendo. E mais um chaveiro com a estrada do Esperanto. Olha só. Que dois prêmios maravilhosíssimos. Hã? Presta atenção. Vamos lá, pessoal. Não deixem de participar. Presta atenção. A pergunta está altamente fácil. Olha só. Qual das três sequências de nome é Esperanto? Uma é de frutas. Na língua internacional. Qual das três sequências de nome é Esperanto? Uma é de frutas. Na língua internacional. Será que é na opção A? Amo Dio. Será que é na B? Mango Banano. E aí, pessoal? Qual dessas três sequências são dois nomes de frutas em Esperanto? Será que é na opção A? Amo Dio. Será que é na B? Mango Banano. Ou será que é na C? Johano Carlo. Valendo, hein? Valendo esse livro maravilhoso da minha amiga, minha irmã, Nádia do Conto Vale. Reflexões à luz do Espiritismo. Mais um chaveiro pra você. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Quero que não tenha pra seguir, meu jovem Cláudio. A Música. A Música de hoje. Alô, Givanildo. Alô, amigos. A partir do programa de hoje, vamos ouvir as novidades do mundo musical esperantista. São lançamentos das mais diversas partes do mundo, as tendências e o que vai fazer sucesso no mundo do Esperanto. E para começar, vamos ouvir uma menina muito promissora. Eu falo de Karina, que tem o DNA da música e do Esperanto, pois é filha dos cantores de Omar e de Natacha. Karina tem 15 anos, canta músicas em Esperanto desde os 3 e se apresenta em eventos esperantistas desde os 6 anos. Recentemente lançou o CD Karina, Cantas por Via em Esperanto, gravado no estúdio do pai na Suécia e distribuído pela Vinilo Cosmo. Mas o sucesso da música esperantista vem chegando no seu rádio. Karina, canta a faixa Proquio! Proquio! Prima do Flamengo é um quadro. Karina, a 발ação do Esperanto, A CIDADE NO BRASIL 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 PARTICIPEI INCLUSIVE DO CONSELHO DESSSA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL E Tive a oportunidade De ir lá Pro Congresso de Esperanto DA JUVENTUDE EM ISRAEL Isso em 2013 Que foi a minha primeira E até hoje Talvez a mais memorável Viagem internacional Que eu tive Então Foi uma grande experiência E tem sido Uma grande experiência Conhecer pessoas Do mundo inteiro Você como Naturalmente Cada vez mais Deslumbrado Nesse deslumbramento Poético Como muita gente Mas Como a gente diz Diretamente em Esperanto Sela Objetiva Como é que você Vê atualmente O Esperanto No mundo De modo geral? Como eu vejo? Sim O Esperanto Antes de você responder Meu jovem Vamos esperar os nossos comerciais? Ah, claro Diz Valdão Até daqui a pouco Tchau 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 Informações Tchau 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 em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. A programação consistirá de uma série de palestras de alto nível sobre temas variados e o público poderá interagir com os expositores ao final de cada preleção. A entrada é franca. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é. Para vocês, hein? Maravilha. Que maravilha de atividade. Essa você participando conosco. Deixa eu fazer uma correção. A nossa secretária, secretária atenta aqui, a nossa Sheila Givanildo. Você diz que quem ganhou a semana passada foi o Pedro Ruiz? Não, quem ganhou foi o Arthur aqui dali. Desculpe, meu jovem amigo Arthur. Foi você que ganhou, garota. O Pedro Ruiz ganhou, foi no dia 15, foi no dia 15. 15 de janeiro. Portanto, a semana passada, quem ganhou foi você, meu jovem Arthur. Arthur, eu preciso rever você, rapaz. Há quantos anos que a gente não se vê, não é, não? O Arthur está esperando aqui comigo, lá nos idos de 90, aqui na rádio. Depois não vi, mas não o vejo mais. Garoto, precisamos ver você aqui conosco. Mas não deixa de participar conosco. Você que está com toda essa atenção no Esperanto, a língua da fraternidade. Diz pra gente, qual das três sequências de nome em Esperanto? Uma é de frutas, na língua internacional. Será que é na opção A? Quero mandar aquele abraço também pro meu amigo Caio, que está cuidando aqui do Facebook. Se você está participando, é graças ao nosso querido Caio. Esse garoto vai longe. Muito bom esse jovem que trabalha aqui conosco. Mas olha que maravilha, hein? Você? Sabia? Na verdade, já anunciamos que são dois prêmios maravilhosos. Esse aqui, a Reflexões, a Luz de Espiritismo, da minha amiga Naira do Couto Vale. E também um chaveiro com o nome Língua Internacional Esperanto. Mas vamos continuar batendo papo com esse jovem talentoso, o nosso Alain Argolo. Vamos lá, meu jovem técnico. Mas Alain, você que já está aí na escuta. Opa, estou aqui. Exato. Você que agora é o vice-presidente da associação, mas que antes tínhamos perguntado pra você como é que você vê o mundo e o Esperanto, ou o Esperanto no mundo? Olha só. Na minha cabeça, o Esperanto é esse grande instrumento que a gente pode utilizar pra nos tornarmos um pouco mais humanos, se aproximar um pouco mais do outro, trocar experiências, trocar culturas, conhecimentos e tudo mais. E é isso que a gente observa no movimento esperantista. Tudo com muita fraternidade. Então, pra mim, o lugar do Esperanto é exatamente esse. ser essa ferramenta pra gente se aproximar um pouco mais do outro. Você que agora se formou em engenheiro, em engenheiro... Engenheira civil, graças a Deus. Engenheiro civil. Atenção. Está na praça aí o engenheiro civil. Olha, talentosíssimo, hein? Vamos lá, mexer com esse garoto. Mas, meu jovem Alain, você que, portanto, formando-se em engenheiro, você pensa na possibilidade de cada vez mais incentivar o Esperanto nessa profissão que você agora se forma. E, com certeza, será um campo experimental maravilhoso na tua vida? Na vida? Na tua encarnação? Sim, claro. E é um ponto interessante isso, né? Na verdade, eu fiz engenharia civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com uma ênfase em engenharia sanitária. E uma das ideias que eu tenho, né, é trabalhar cada vez mais materiais em Esperanto sobre esse assunto, né, sobre termos técnicos. E aí, como foi anunciado na Belo Conferenço, há pouco tempo atrás, aí dos eventos, né, que foram anunciados... Belo Conferenço, é... Uma das palestras, eu é que vou fazer, né, inclusive sobre esse tema, sobre engenharia sanitária. Ah, nessa próxima Belo Conferenço, né? Nessa próxima Belo Conferenço, né? Isso, então isso é uma parte muito importante, né, do movimento esperantista, que é produzir material técnico e específico sobre os mais diversos temas na língua Esperanto. Agora, uma coisa que eu tenho muito conversado com os companheiros técnicos, e você é técnico no nível superior, como é que você vê, por exemplo, o Esperanto um dia, quem sabe, sabe, não tenho certeza, ele sendo usado na sala de aula, na formação das diversas profissões? Ah, eu acredito... Isso, na verdade, já chegou a acontecer, né, a gente tem conhecimento de algumas universidades que já deram cursos, né, não sobre esperanto, não sobre línguas, mas se utilizando da língua internacional esperanto. Isso é um dos caminhos, né, que podem ser abertos aí para a nossa língua, inclusive para democratizar o acesso, né, à troca. Por exemplo, se eu sou aqui brasileiro e eu vou fazer um intercâmbio, eu vou estudar sobre qualquer determinado assunto num outro país, né, que tem pessoas de outros países também, né, o Esperanto, ele pode ser um facilitador desse aprendizado, dessa troca de informações, sem dúvida, né? Você falando para mim, quando teve nessa viagem lá pelo Oriente Médio, você teve... Você já passou, você passou pela Europa também, né, e teve lá em Israel. Isso. Você, em contato com as pessoas, que diferenciação você encontra nesse contato? Ele é de Israel, esse é da Alemanha, aquele dos Estados Unidos, que elemento básico você sentiu nesse interrelacionamento com pessoas, nesse caso, de três continentes diferentes? Eu não sei se tinham três representantes desses três continentes, mas, de modo geral, como é que você sente-se quando, nesse momento, nesse contato com pessoas, indiferentemente da sua posição, do seu continente, do seu país? Sim, olha, eu acho que é engraçado, né, quando tem essas trocas, essas vivências internacionais, eu acho que, no primeiro instante, a gente consegue, tipo, perceber as diferenças, né, principalmente culturais e dos hábitos, mas, estando dentro do movimento esperantista, isso é uma coisa que acaba, ela não choca, né, ela só incentiva a você querer conhecer cada vez mais a outra pessoa. Então, acho que isso é um fator muito interessante, né, que o movimento esperantista, ele dá para a gente, né, para a gente ter essas experiências. E você, como vice-presidente da Associação do Estado, que está passando pelo momento transitório e tal, o que é que você diz, de modo geral, para o movimento do Rio, do Estado, do Brasil, porque, e fora do Brasil, porque o programa, ele é visto fora do país, inclusive, não só escutado, mas visto também, já que nós temos, via internet, as pessoas vendo a gente participando. Então, é, a Associação, né, do dia esperanto do Estado do Rio de Janeiro, a gente está passando por algumas modificações, né, inclusive por algumas questões, principalmente financeiras, de dificuldade, é, mas isso não impede que a gente continue trabalhando, né, pelo movimento aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma das nossas, uma das nossas ferramentas que a gente está se utilizando agora, são basicamente a internet, né, e a realização de eventos. Então, por exemplo, eu gostaria de passar aqui uma informação, né, que no nosso Facebook da Associação Esperantista, que é o endereço é facebook.com.br a R de Esperanto, a gente lançou um formulário do Google, né, que é uma pesquisa para saber quem são os esperantistas, principalmente aqui do Rio de Janeiro, onde eles estão, porque com o avanço da internet, a gente está vendo que mais pessoas têm aprendido o esperanto através da internet, então a gente gostaria de saber quem são e onde eles estão, e perguntar o que que eles gostariam, né, do esperanto, do movimento esperantista para a vida deles, para que a gente pudesse se organizar da melhor maneira possível, né, saber onde é que estão essas pessoas e alcançar essas pessoas. Então, uma ideia, né, da diretoria atual é conseguir cada vez mais realizar os eventos de esperanto nesses locais, né, onde estão as pessoas mais distantes aqui do nosso centro, por exemplo, né. Eu acho que a ideia é muito interessante. Um dos outros eventos, né, que estão aí para acontecer no futuro próximo é o nosso tradicional treinamento de instrutores. Sim. E aqui, em primeira informação, em primeira mão, ele vai acontecer no dia 30 de março na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Maravilha. É bem próximo da estação de trem de Nova Iguaçu. Repete, por favor, essa data e o local. 30 de março na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. É muito próximo da estação de trem de Nova Iguaçu. Meu jovem Elan, eu sei também que você é espírita. Você passou para o Esperanto, uma música muito bonita, aos pés do monte. Você é o tradutor. E nós já estamos cantando por aí. Como é que você vê esse interesse cada vez mais do jovem espírita pelo Esperanto, assim como também, a cada momento, enraizar o Esperanto da Evangelização? Olha, eu acho muito bom. Inclusive, eu conheci o Esperanto durante uma comérgia, durante uma edição da comérgia, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E isso aí já tem alguns anos, digamos assim, né? Eu era bem novinho. Eu tinha lá uns 14 anos. E eu acho fundamental essa parceria do Esperanto com o Movimento Espírita, que tem tudo a ver, o Esperanto tem tudo a ver não só com o Espiritismo, mas com qualquer religião que pregue a fraternidade entre os povos. E é uma coisa que pode, inclusive, abrir novos horizontes para os jovens, principalmente ali na formação, tanto do caráter, mas tanto do pensamento dos jovens, inclusive trazendo informações de outros lugares, de outras culturas. Então, eu acho isso extremamente importante e relevante para a juventude em si. A gente quer parabenizar a tua participação. Atenção, ouvinte, eu não sei se você sabia. Por enquanto, está um pouquinho parado, mas vamos recomeçar aqui de Itamonais, quem sabe nesse ano, lá no Grupo Espírita Esperança em Cristo, não é isso? Isso. Teve curso de Esperanto, mas não olha atenção, não parou não, hein? Que o nosso Alain aprendeu por lá e continua, mas, por enquanto, está aguardando o momento para novamente retornar essa tarefa, não é isso? Exatamente, exatamente. Meu jovem, nós estamos nos despedindo. Me treinando, Casarvi, diz a lei oportuno, não é, Carulo? Oh, diz, Carulo, diz. Diz, Carulo. E você falou com o nosso queridíssimo, ou escutou o nosso queridíssimo, Alô, Alain Argolo. Ele que é do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Se você gostou, eu gostei muito e também vice-presidente da Associação Espetitista do Estado do Rio de Janeiro. Que maravilha. O que é que nós temos aqui? Meu jovem técnico. Maravilha para você, hein? Não é somente para você, Amanda. Para todas as Amandas do mundo. Olha lá, não é só Amanda. Todas as jovens de todas as idades do mundo estão botando essa música. É o Persone cantando para vocês. É um grupo de vários países cantando. Amanda para todos aquelas jovens das idades mais diversas. Vamos ouvir? Amanda para você. E eu quero ver. Que irás no su sábado? Que irás no su sábado? Que irás no su sábado? Tu éblas amigas, então, interviram com a vida Amarulá, que eu vou lá te vi Amarulá, tu sabe que é me Amarulá Que si te crees que es mío a mí E esta sebe en multitud E em tempo de las polisí Mi alto se las trato en luz Estar así a pude Mi sorrir a sangre tú Mi quizás vim survange Seria mi absurda tú Amarulá Que amores vi Amarulá Tu sabe que é me Amarulá Mi voraste vila respondo Amarulá Amarulá Te enviado yo Amarulá Amarulá Que amores vi Amarulá Tu sabe que é me Amarulá Que amores vi Amarulá Amarulá Tu sabe que é me Amarulá 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 Maravilha Pois é Que maravilha Quero informar para vocês também Que está participando conosco Vários companheiros Desde o Pedro Lir Dizendo que a letra correta A letra B A Marisa de Anchieta Dizendo que a letra é B O João Constâncio Dizendo que a letra é B Clarice de Anchieta Dizendo que a letra é B Odalé Dizendo que a letra é B Isadora Lari Vargem Grande Dizendo que a letra é B Fernando de Madureiro Nosso filósofo Dizendo que a letra é B Willy de Vargem Grande Dizendo que a letra é B O Júlio Caldo De Niterói Meu amigo Júlio Dizendo que a letra é B E o Arthur aqui Dizendo que a letra é B E você Você vai dizer que a letra é Z Z não está jovem O A O B O C Participa conosco E também queremos agradecer A participação Do pessoal do Facebook O Marcos Coelho Dizendo Esperanto Para o ensino Público básico Gostei garoto A Sirlei Santos Boa tarde rapaz Gostei do rapaz Givanildo Costa Muita luz e paz O Oli A Oliveira Cássia Rita Dizendo Bonantago Ou seja Bon postag mesmo Porque é boa tarde Depois do almoço E a Tânia Correia Dizendo que Boa tarde Obrigado Meus jovens E você Vai dizer o que? Vai dizer Até amanhã? Não Até amanhã é desmurgal Deixa para depois Garoto Ainda tem tempo Ainda está faltando Quatro minutos Para a gente Nos despedir Para nós possamos Nos despedir Mas olha que maravilha Está mandando Para a gente Um pensamento Maravilhoso O meu amigo João Constância Que a dia que passa Ele vai fundo Devemos prestar atenção Ao reflexo externo De ciência interior Do indivíduo O cliente E assim Encontrarmos O melhor remédio Para a cura do doente Amigos Assim é a homeopatia Gostou? Esse garoto Olha E ele é um verdadeiro É um verdadeiro É O terapeuta Ele vai direto Lá no cliente E também o Fernando de Madureira Dizendo assim A educação espiritual Para todo iniciante Da doutrina espírita É difícil E amarga Mas quando bem compreendida E praticada Torna-se doce E ainda nos ajuda No crescimento espiritual Concordo com ele É uma realidade Sem par Quero informar ainda Para vocês Que ainda tem curso Lá no Na nossa cooperativa Curso? Curso Toda segunda e quarta-feira De nove Até dez e meia Tem vaga para você Lá no TEP Vamos recomeçar A curso agora No sábado Para você Não deixe de participar conosco Quero informar Também para vocês Que Presta atenção Pessoal Que nós teremos No próximo dia Dez Agora No final de semana Mais uma palestra Na tarde fraterna Lá do Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Meu amigo Paulo Goulart Virá lá de Bangu Falar sobre o idoso E a vida em família Vai lá assistir Não precisa ser somente espírita não E esse é um tema Que pega todos nós Vamos lá Cinco horas da tarde Alianos de Vêncio Menezes Cinco, sete, oito Cordovil Maravilha, não? Tem alguma música Para a gente aí Meu jovem Para a gente quase Encerrar o nosso programa? Esse programa É uma maravilha Olha que coisa maravilhosa Que música bonita Olha que música bonita Ok? É o Maroldo cantando pra você Ele junto com a Bruna Brasil Patsume Ou seja Paz sempre Vamos ouvir? E eu quero ouvir Me oferece Patsume Me oferece Amor Me oferece Amiguita Sur Goie Kai Patsume Me 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 pedido, pois é, lá, 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 tamo terminando, hein, maravilha, hein, e vamos terminando, o Fernando e o meu amigo, João Constâncio, a semana que vem, eu trago pra vocês, o pensamento de vocês, profundo e inspirado, mas eu vou mexer pra lá, quem disse é correta a resposta, é a letra B, só podia ser B, mango, banana, ou mango e banana, amo e viu, é amor e Deus, e nascer, e o Rano e o Carlos, e o João e Carlos, eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá, vou fechar os olhos e vou abrir, hein, nasceu, hein, maravilha, hein, seu Puílis de Vargem Grande, que maravilha, hein, você gostou? Eu gostei muito, vamos nessa? Vou no carro a gás do meu jovem amigo Caio, que está aqui do lado, vamos nessa? Diz, é vindo, D'Ancon, diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho